Música As comissões de segurança alimentar e do Cumpra-se da LERJ realizaram uma audiência conjunta para discutir os desafios da gestão e da ampliação de restaurantes populares e cozinhas comunitárias no estado do Rio de Janeiro. O encontro foi motivado inicialmente por uma declaração feita pelo governador do estado, Cláudio Castro, durante a reinauguração do Restaurante Popular da Central do Brasil. Na ocasião, Castro afirmou que vai trabalhar para que o Rio de Janeiro tenha até 26 restaurantes populares funcionando até o final do ano de 2025. Os parlamentares também realizaram vistorias nos restaurantes dos municípios de Duque de Caxias e Bom Sucesso. Durante a visita, vários problemas foram constatados. Além de estruturas precárias, também foi observado que os restaurantes não oferecem a gratuidade para idosos e deficientes, que os estabelecimentos só oferecem uma refeição por dia e que não fazem o controle do número de alimentações servidas diariamente e nem dão informação sobre a destinação das sobras. Outra irregularidade constatada pelos deputados é o não cumprimento da lei, que determina que ao menos 30% dos alimentos servidos nesses restaurantes sejam fornecidos por agricultores familiares. A audiência também foi provocada pela publicação de um decreto do governo federal que regula o funcionamento desses estabelecimentos. O governo do estado foi representado na audiência pela Secretaria de Planejamento e pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. A coordenadora de programas de segurança alimentar e nutricional da pasta falou sobre os desafios e o cronograma para a abertura dos novos restaurantes que devem passar a funcionar também aos finais de semana e devem servir três refeições ao dia. A gente tem a premissa de tornar o restaurante do povo um centro de referência em segurança alimentar e nutricional, onde além das refeições, a gente também vai prestar para a população o acesso a serviços sociais, com palestras, com workshops, mini-hortas, mini-bancos de alimentos, então a gente também tem esse projeto. Então tem que ser um imóvel que atenda a essas premissas, então não é fácil encontrar um imóvel que atenda a essas premissas. A gente tem a previsão ainda nesse ano de 2023, ainda para esse segundo semestre, a abertura de mais cinco restaurantes populares, que são Barra Mansa, Madureira, Petrópolis, que também será reinaugurado, e queimados em Nova Iguaçu. E aí para o ano de 2024 nós também temos o planejamento, a gente está à procura do imóvel em Complexo do Alemão, em Magé, São João de Meriti, a gente também está com o projeto de obra já pronto para o restaurante do Meia. Durante a audiência, a deputada Renata Souza cobrou a aprovação de dois projetos de lei que já foram apresentados por ela. Um que pede a criação do Observatório da Fome no Estado do Rio e outro que regulamenta as cozinhas comunitárias. A parlamentar também anunciou que durante o mês de novembro pretende lançar na LERJ uma frente parlamentar de combate à fome e à miséria. Uma das propostas que nós fizemos foi exatamente o Observatório Hebert de Souza, o Betinho, para que a gente possa acabar com esse abismo com relação também aos dados e produção de ciência, inclusive, para sabermos onde está a fome no Estado do Rio de Janeiro, já que temos 10% dos famintos do Brasil. Uma outra iniciativa que a gente entrou esse ano é espelhando um programa do governo nacional, do governo federal, exatamente criando um programa de cozinhas solidárias no Estado do Rio de Janeiro, garantindo acesso à comida gratuita, desde as pessoas em situação de rua, mas também em situação de vulnerabilidade. E também, finalizando esse conjunto aí de ações, vamos lançar a frente de combate à fome e à pobreza do Estado do Rio de Janeiro no dia 8 de novembro, às 10 horas da manhã, no 21º andar aqui na Assembleia Legislativa. Presidente da Comissão do Cumpra-se, o deputado Carlos Mink, saiu satisfeito com as promessas feitas pelo governo do Estado quanto à ampliação da rede de restaurantes populares e das três refeições diárias. Porém, fez questão de dizer que é preciso fiscalizar essa política e também garantir recursos na previsão orçamentária do Estado para efetivá-las. Não é só cobrar, é garantir o recurso. Então, nós vamos acompanhar, já fizemos a fiscalização em conjunto a nossa equipe e a equipe da Marina do MST em vários restaurantes populares, alguns estão melhores, outros estão piores. Poucos compram 30% da agricultura familiar. Os alimentos, alguns são razoáveis, mas também não são orgânicos. Em suma, há muito a fazer. Então, a gente vai criar um grupo para monitorar isso. Monitorar isso. Então, a gente vai fazer o cumpra-se do que já existe em lei e vamos aprovar essas duas e o din-din do orçamento para isso tudo virar verdade, funcionando sábado e domingo com três refeições. Por fim, a deputada Marina do MST, que preside a Comissão de Segurança Alimentar, elencou dez encaminhamentos que surgiram durante o encontro. A parlamentar também pretende formalizar a criação de um grupo de trabalho permanente para continuar realizando as vistorias dos restaurantes e cobrando que a lei dos 30% de alimentos fornecidos por agricultores familiares seja cumprida. Eu acho que tem dois temas fundamentais que apareceram aqui que nós temos que persistir no encaminhamento concreto. O primeiro é a garantia dessa promessa do governo do Estado de realmente avançar na constituição de novos restaurantes populares. Então, garantir que, de fato, essa promessa seja realizada em todos os sentidos, tanto da constituição de novos como da melhoria e do aumento da quantidade das refeições dos que já têm. E um segundo é as garantias também de nós fazer com que a agricultura do Estado do Rio de Janeiro chegue com os seus produtos, principalmente com o cumprimento da lei dos 30% de compra da agricultura familiar, que esses produtos cheguem a esses restaurantes, porque isso vai trazer uma melhor qualidade da alimentação para as refeições dos restaurantes populares e vai fortalecer também os pequenos agricultores na produção e na comercialização do Estado. Obrigado. 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 Obrigado.